Antes de falar do Natália, que na verdade foi a primeira parte do vídeo, eu vou começar na segunda parte, que é exatamente quando o senhor aparece no vídeo, ministro. O senhor aparece no vídeo chegando lá, agora está difícil o vídeo, por volta das 16 horas. Na verdade, está aí a chegada sua, e o senhor chega primeiramente no elevador. Em um determinado momento do vídeo, o senhor está, o que parece ali no terceiro ou no quarto andar, já fazendo menção de fato para as pessoas descerem, e aí inclusive apontem em algum momento ali a escada. Por que que naquele momento, e nessa imagem de uma forma muito clara, a gente não vê uma ação, digamos, mais enérgica da sua parte? O senhor está ali com uma certa tranquilidade, digamos assim. Então, você está ali, manda o pessoal descer, o senhor vê na porta, fecha novamente. Por que que o senhor adotou essa tranquilidade? Por que que naquele momento o senhor não deu ordem de prisão exatamente ali onde o senhor estava, naquele piso, naquele andar, que é o que me parece terceiro ou quarto andar? Boa pergunta, senadora. Eu fui treinado a minha vida toda para, em momentos de crise, em momentos difíceis na nossa vida, gerenciar as crises. A senhora não gerencia uma crise apagando fogo e jogando gasolina. A senhora gerencia as crises conversando com a pessoa e retirando as pessoas. Nesse processo do plano escuro, do plano alto, a senhora tem regras de engajamento. Aliás, eu acho que a senhora tinha que pedir o gabinete de segurança institucional, que logicamente ela é restrita, as regras de engajamento. Porque a senhora vai ter noção que há necessidade do emprego parcelado da força. Nesse emprego parcelado da força, você realiza as prisões quando são necessárias. Nós estamos trabalhando numa área, numa área, num prédio de 36 mil metros quadrados. No início das operações, nós estávamos com 135 homens. Solicitamos mais. O primeiro reforço, ele chegou às 15h40. O segundo reforço, ele chegou às 16h40. O terceiro reforço, ele chegou às 17h10. Então, a senhora, veja o seguinte, no início, não dava para fazer as prisões. E nós tínhamos que, na realidade, gerenciar aquela crise e retirar, evacuar as pessoas o máximo possível para que não houvesse depredações. E também gerenciar isso daí para não que houvesse mortos nem feridos. Então, não adiantava sair batendo nas pessoas. As prisões foram feitas quando chegaram os reforços e as prisões foram feitas no segundo andar. Todas essas imagens, elas são verdadeiras. E elas foram distribuídas para vários órgãos. Desde o dia 9 até o dia, se eu não me engano, 27 de janeiro, elas foram distribuídas para vários órgãos que estavam com processo em andamento. essas imagens, só para exemplificar, se a senhora me dá essa oportunidade, elas ficam guardadas num cofre na diretoria de tecnologia, subordinada à Secretaria da Administração e hoje pendurada na Casa Civil. O Gabinete de Segurança Institucional, na realidade, ele não pega as imagens que precisa da mão dele. Ela fica ativada ali. E se eu não me engano, ela tem duração no drive da diretoria de 13 dias, 13, 14 dias.